Música 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 Oi, blockziquem, blockziquem, amiga, eu estou aqui com a blockziquem докум, seule aí Oi, blockziqui E eu, gente, hoje a gente está aqui porque a gente vai passar mais um novo provocador novo do Roblox pra você, que é o Snapbox Milar. De um item lindo, grátis, mas eu achei lindo esse item. Sim, é pra você usar ele no Natal, se você não tiver Roblox. É um capuz de inverno pra usar na neve, né, Cami? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhuma notícia, nenhuma coisa que a gente posta aqui no Snapbox Milar. Com certeza, gente, ativa o sininho porque a gente posta sempre notícia, promo code e muita gameplay. Vamos lá, Cami? Bora, gente, pra você pegar esse promo code, como sempre, você vai pesquisar no Google Roblox.com barra promo code. No caso, eu já abri aqui a página, né, Box Milar? Roblox.com barra promo code. Tá bom, Cami? E agora você vai clicar aqui nesse quadro. Tô fazendo aqui no meu, Cami. E vai botar o code. É tudo maiúsculo, né, Cami? Uhum. B. 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 Hood. Hood. 2020. Ó, bora pegar. Resgatar. Foi. Aê! Foi o meu avatar. Meu Deus, ele é muito lindo, Cami. Olha, eu tô debaixo na casa do encontrinho. Ó, bora lá, chapéu. Olha aqui. Meu Deus, que coisa mais linda. Tira esse de vaquinha, Cami. Gente, eu vou tirar o de vaquinha. Tira o de vaquinha. Olha aqui, Blox, como fica bonitinho, gente. Olha isso, Blox Milar. Muito lindo. Só que tem que ser com o cabelo mais baixinho, Cami. Sim, mas fica muito bonitinho. Vocês podem usar com o cabelo que você tiver, né, Blox Milar? Aham. Meu Deus, muito fofo. Mas é muito bom, porque ele é peludinho, sabe? Como se fosse uma fantasia de Natal. É, pra neve, né, Cami? Sim, pra neve. Cami, vamos depois montar um look com ele? Bora. Então tá. Esse é o Blox, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve no canal, pra você não perder nenhuma notícia que a gente posta aqui, né, Blox Milar? Isso, e já corre aqui, gente. Vem pegar o seu capuz, porque ele tá demais, gente. Sim, então foi isso. Beijo. Tchau, Bloxys. Tchau, Bloxys. Tchau, Bloxys.